Vladimir Putin propõe paz entre Rússia e Ucrânia. Nós temos algumas exigências por parte de Moscou. A grande pergunta que nos fica é, será que Kiev e os aliados de Zelensky irão aceitar o que propõe Vladimir Putin? Ou a guerra vai se estender até o mundo chegar numa terceira guerra mundial? É esta a grande questão que temos no horizonte da geopolítica, naquela região de enorme tensão que, de certa maneira, envolve todas as forças políticas internacionais. Acompanhe no vídeo de hoje, portanto, um comentário analisando o que o Putin pretende para que haja paz entre Rússia e Ucrânia. Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos Putin propondo paz. Vamos entender quais que são as exigências de Moscou em pelo menos cinco aspectos, né? Que são as exigências de Vladimir Putin para que comece a dialogar a retirada, ok? Das armas em punho e haja paz, uma solução pacífica para a Ucrânia. Quando nós temos aqui, na próxima figura, vamos analisar justamente o que pretende Vladimir Putin. Temos aí Putin e a sua proposta de paz. Então, nós temos que a guerra hoje se estende em pelo menos mil quilômetros de extensão em território ucraniano, conforme nós já mencionamos aqui em outros vídeos. São basicamente cinco províncias que ali são chamadas de Oblats, onde as forças militares russas estão anexadas. Então, nós temos que Putin não quer cerder esses territórios. Essa é a primeira coisa importante. Na concepção de Moscou, os territórios ocupados de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson são territórios que devem ficar com a Rússia. Então, o que Putin pretende é permanecer com a sua influência e anexar esses territórios à Rússia e à administração de Moscou e assim por diante, não é? Quatro províncias que vai equivaler a quase 20% do território ucraniano quando nós falamos e observamos o território também da Crimea, que fica bem ao sul de Kherson. Conforme vemos aqui nos mapas, que veremos na sequência, são esses territórios que o Putin pretende para si e não pretende abrir mão, conforme veremos. Então, uma das tratativas por parte da Rússia é justamente ficar com esses territórios. Além do mais, ele propõe duas coisas no âmbito das relações internacionais, que é a Ucrânia desistir de pertencer à União Europeia e também desistir de participar da OTAN. Tudo bom? Então, são duas perspectivas contrárias à Rússia dentro da Europa hoje, a OTAN e a sua eventual expansão para o leste, assim como a União Europeia, que esteve se posicionando firmemente contra o território russo. Outra coisa que Putin pretende é que haja a demissão de Zelensky e convoque-se novas eleições. E aqui nós temos uma coisa curiosa, não é? Muitos criticam a Ucrânia porque o Zelensky não convocou eleições e permanece no poder diante da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tudo bom? Em diante da guerra, é razoável que o governante busque uma solução nesse sentido, até porque há uma guerra no país cuja liderança máxima é o Zelensky. Então, não houve a convocação de eleições e aí o Putin, é uma das grandes ironias da história recente, o Putin, o Putin, aquele mesmo que vence eleições com 70%, dada a grande popularidade, diz que não reconhece o Zelensky uma vez que ele não convocou eleições. Ao mesmo tempo, o Zelensky também diz que não reconhece o Putin, uma vez que o modo como são feitas as eleições na Rússia não são transparentes e nos levantam dúvidas a respeito do resultado e assim por diante. Quem tem razão nessa história? Quem de fato representa o povo? O Putin ou o Zelensky? O que você acha? Comenta aqui embaixo, certo? Então vejam só, Putin, voltando ao que interessa, tem a exigência dos territórios Luhansky, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, vamos observar no mapa, bem como também não quer que a Ucrânia participe da OTAN e da União Europeia, assim como pretende não dialogar com o Zelensky. A grande pergunta é com quem que o Putin dialogaria diante da guerra, uma vez que, pelo menos para os países que apoiam a Ucrânia, há entendimento de que o Zelensky é, sim, o representante do povo ucraniano e assim por diante, ok? Outra coisa fundamental que o Putin propõe é a desmobilização militar da Ucrânia. Isso é importante, ou seja, o Putin pretende que a Ucrânia abra mão das armas que estão hoje em seu território. No caso, as armas são de origem da OTAN, em boa medida. São vários os armamentos que nós vimos no longo dos últimos dois anos, indo em direção à Ucrânia, chegando na Ucrânia justamente para serem usados contra os militares russos que entram no território ucraniano. De modo, inclusive, que após a guerra, a Ucrânia terá um arsenal militar bastante considerável e, provavelmente, um dos mais importantes arsenais militares da Europa, uma vez que recebeu muitos arsenais ali, muitos armamentos e peças militares de países que apoiam a Ucrânia. Uma outra característica aqui, então, uma sexta exigência do Putin, é o que se compreende aí como desnazificação. Isto, desnazificação. A ideia é que esses grupos aqui, como é o caso do Batalhão Azov, o Batalhão Azov é um... Como nós chamamos esse troço aqui, né? É uma divisão militar dentro da Ucrânia que, em suas postagens, ostenta símbolos da Alemanha no âmbito da Segunda Guerra Mundial, símbolos nazistas, enfim, conforme nós podemos observar a bandeira do Batalhão Azov. Ao lado da bandeira da OTAN e ao lado da bandeira, não é? Com a suástica, tudo bem? Então, na interpretação do Putin, aqui nós temos um grupo que deve ser retirado da Ucrânia. Então, temos que buscar meios de acabar com a perspectiva nazista dentro da Ucrânia, tudo bom? A questão também não é só o Batalhão Azov. Nós temos aqui o Prav Sector, ok? Então, nós temos aqui também um outro grupo, que é um grupo político, inclusive, ok? Que também ostenta símbolos, não é? Que nos remetem à Alemanha da década de 30, 40, certo? Então, esta é uma outra proposta de Vladimir Putin. Grupos, no caso políticos ou militares, que ostentam, não é? São símbolos do contexto da Segunda Guerra, conforme nós estamos observando nessas fotos, enfim, não é? Aliás, essas fotos o tempo todo são utilizadas para dizer que o Zelensky apoia a Alemanha do século XX, aquela coisa toda. Só que é o seguinte, na concepção ucraniana, esses símbolos significam algo da identidade de resistência, inclusive a própria União Soviética, no âmbito da Segunda Guerra Mundial. Vai se associar a essa questão do nazismo dentro da Alemanha, a questão do nacionalismo ucraniano em algumas regiões, em especial para alguns grupos, tudo bom? Remetendo ali a questão da Segunda Guerra Mundial. O que você pensa sobre isso, não é? Porque ao mesmo tempo, dizem que é o Putin que faz uma política de expansão territorial semelhantemente ao que fez a Alemanha no início, não é? No início, não, antes da Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, quem é de fato? Enfim. Nós temos ainda um aprofundamento aqui do nosso conteúdo sempre, como vocês podem observar. Você pode fazer parte do nosso curso, o link está na descrição do nosso vídeo, e aprofundar o seu conhecimento sempre, entender da melhor maneira possível o que acontece no âmbito das relações internacionais, da geopolítica, da história recente e assim por diante. Ficar mais inteligente, claro. Aqui nós temos os oblates, onde a Rússia está alojada militarmente e pretende que tais oblates sejam da Rússia e fiquem para a Rússia e que a Ucrânia, certo? A Ucrânia, não. A Ucrânia abandona os territórios. É o caso de Donetsk, não é? Melhor, esse fronteira, isso com a Rússia, é a porção mais oriental da Ucrânia, é o território de Luhansk. Aqui nós temos Donetsk, tudo bom? Aqui nós temos o território importante de Zaporizhia e aqui nós temos o território de Kersom, ok? São essas as quatro províncias que são oblates ali na Rússia. Na Ucrânia também são chamados oblates que a Rússia pretende que fique para a sua administração. Veja só. As bandeiras, em cima a bandeira ucraniana e embaixo a bandeira da República Popular de Luhansk. A mesma coisa, a bandeira do oblates ucraniana e embaixo a bandeira da República Popular de Luhansk, Donetsk. E aí a bandeira, não é? Em cima a ucraniana e embaixo a bandeira sobre a administração russa. E também a mesma coisa, as bandeiras ali foram trocadas destas regiões com a ocupação, ou invasão, alguns vão dizer, da Rússia sobre o território ucraniano. Só que tem um detalhe ainda, ou dois detalhes. Aqui no sul nós temos o território da Crimeia e a Rússia sequer cogita que esse território não é mais seu, né? Então isso nem está mais em negociação. Até porque houve um plebiscito na Crimeia e segundo o resultado oficial administrado pela Rússia, a população votou que a Crimeia é russa. Tudo bom? E além disso, nós temos outro aspecto, não é? Além da Crimeia, é que a posição geográfica da Rússia na guerra não é em todo oblates. A Rússia não avançou completamente nos oblates. São mil quilômetros de guerra, conforme nós podemos observar de norte a sul, não é? Só que, quando observamos aqui, por exemplo, o território de Kherson, nós vemos que temos o rio aqui, o rio Dniper, também chamado Dnipro. Além desse rio, a Rússia não avançou. Tudo bem? Então, nós temos a Rússia aquém dos limites territoriais dos oblates. A pergunta que se faz é, será que a Rússia vai delimitar fronteiriçamente esses oblates na sua proposta de paz? Ou ela pretende ter acesso a toda a extensão geográfica destas províncias? É outra pergunta que nos fica diante da incógnita que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos torcer para que haja paz. E você que chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Reitero mais uma vez, deixa o like, se inscreva, respeita a geografia, conforme sempre digo aos alunos, e mais ainda, não é? Se você quer aprender geopolítica, venha fazer parte do nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Até mais. Tchau, pessoal.